Fala, fala torcedor vinegra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui quem tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão E no vídeo de hoje iremos trazer a seguinte informação, a seguinte notícia Pra você torcedor e torcedora do Ceará Iremos informar que o Ceará negocia e deve anunciar em breve a contratação de um atacante Como assim Gabriel? O Ceará deve negociar, está negociando no caso E deve anunciar um novo atacante? Como assim me explica essa situação? Beleza, eu vou explicar isso pra vocês agora Mas antes de mais nada, deixa aqui embaixo seu like, seu curtir, seu joinha Pra fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, então vão deixar o seu like, sua inscrição Estamos tentando bater 14 mil inscritos o mais rápido possível Então vão deixar o seu like, seu comentário, sua inscrição Ative o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos aqui no canal E quando tiver live, porque as vezes tem live aqui no canal Beleza? E compartilha o vídeo com seus amigos Beleza? Ah, deixa eu avisar uma coisa pra vocês O Conexão Vozão tem um novo patrocinador Tem um patrocinador novo Que é a Bet da Sorte VIP Se você gosta de fazer uma aposta Tem aqui logo abaixo, tá passando aqui Aqui embaixo, né? Tem a Bet da Sorte VIP Que é um site de apostas Já que você gosta, né? Se você por acaso gostar de fazer uma aposta De fazer um jogo, né? Tentar ganhar um dinheirinho no mundo das apostas Faça aqui embaixo, né? Na Bet da Sorte VIP Aqui embaixo tem um site e também o Instagram deles Beleza? Então, Bet da Sorte VIP Caso você queira apostar nesse ramo de mundo das apostas Beleza? Recados já estão dados e vão pro vídeo Que é o que mais interessa Como assim, Gabriel? O Ceará está negociando? E vai anunciar em breve um novo atacante? Que história é essa? Nos diga aí como é que história é essa? Calma lá Que eu vou explicar pra vocês agora Bom, como vocês podem observar bem Aqui no canal do Vozão No Instagram do canal do Vozão Sempre é bom mostrar a fonte no qual eu estou falando Então é o pessoal do canal do Vozão Que é um canal no YouTube E também aqui no Instagram Que é de super confiança Beleza? Então, o canal do Vozão Ele colocou O Ceará negocia, né? Está negociando E deve anunciar em breve A contratação do atacante Gabriel Santos O atleta de 22 anos É o artilheiro de todas as séries do Brasil Contando as séries A, B, C e D Com 13 gols em 14 jogos O atleta tem passagens pelo futebol ucraniano Sampaio Corrêa do Rio E estava atualmente na Caldense De Minas Gerais Então, pode ser um novo reforço Para a equipe do Ceará O Gabriel Santos A gente podendo observar bem Aqui na carreira dele Aqui no site do OGOL A gente vê o que? Ele teve aí Na atual temporada de 2021 17 gols Com 13 gols marcados E nenhuma assistência Foram aí Desses 17 jogos 4 pela Campeonato Paulista Série A2 Com 35 minutos jogados E nenhum gol marcado E pela Série D Foram aí 13 jogos 1059 minutos jogados E 13 gols feitos Quer dizer, todos os gols feitos Aí foi pela Caldense Pela Série D A gente vê Que ele tem 22 anos Nasceu dia 16 de março de 1999 O pé preferencial é o destro 1,85m de altura É a posição que ele mais gosta de atuar É a que é atacante Cetra Vans E atacante com ponta direita Clube atual É a Caldense Abaixando mais um pouco A gente vê aqui Que ele jogou No Sampaio Corrêa Do Rio de Janeiro Foi para o Volta Redonda Jogou aí o Sub-19 4 gols em cada um dos times Com nenhum gol marcado Jogou nesse time da Ucrânia Que eu não vou me arriscar no nome Então, se vocês quiserem Testar aí Ser ucraniano Mas eu não vou arriscar Beleza Jogou aí 2 jogos Na temporada passada E na atual temporada Foram aí 4 jogos pelo São Bernardo De São Paulo Na época justamente Os 4 jogos da Série A2 Que é como se fosse a Série B Do Campeonato Paulista E jogou aí 13 jogos Aqui disse que foi Mas deve ser por aí 13, 14 jogos E 13 gols É praticamente um gol por jogo É uma média muito boa Se não for um gol por jogo É quase um gol por jogo E ele tem o Campeonato Paulista Série A2 Que é como se fosse a Série B Do Campeonato Paulista Então, é um jogador Que é novo Tem apenas 22 anos Tá jogando muito bem Está no seu auge Podemos dizer assim Por 17 jogos 13 gols Sendo que Jogou aqui 13, 14 jogos Mais ou menos Pela Série D E marcou 13 gols Uma média de praticamente Um gol por jogo Isso sim Não for um gol por jogo Então, é um jogador Que gosta de atuar No centroavante E também como Ponta direita Então, o Ceará Está precisando De um centroavante E sinceramente É uma notícia Que pode vir A agradar o Ceará É uma notícia Que pode vir Ser uma boa Para o Ceará Então, vamos esperar Para ver Se o Ceará Vai mesmo anunciar O jogador Como dizem aqui Deve anunciar em breve A contratação Do atacante Gabriel Santos Então, vamos aguardar Para conferir As cenas Dos próximos capítulos Beleza? Só estou aqui Para atualizar vocês De uma possível Negociação E também Anunciação Da contratação Desse atacante Mas deixa aqui Embaixo nos comentários A sua opinião A respeito O que você acha O que você não acha Se vai ser uma boa O Ceará Trazer esse jogador Se pode ser uma boa Uma boa opção Para o Ceará trazer Deixar aqui embaixo Nos comentários Deixe também Seu like Seu curtida Seu joinha Para a gente poder Ver se Quanto mais pessoas Estiverem dando Seu gostei Dando seu like Seu curtida Melhor Porque o Youtube Vai recomendar Então O Youtube Para várias novas pessoas Deixe aqui embaixo Comente Deixe aqui embaixo Aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito O que você acha Talvez Dependendo da ocasião Eu posso até fazer Uma livezinha Deixe aqui embaixo Se vocês querem Que eu faça uma live Mostrando Alguns melhores momentos Do jogador Beleza Então Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe sua inscrição Também Estamos querendo Até 14 mil inscritos O mais rápido possível Então vamos deixando Seu like Seu curtida Seu joinha Seu comentário Seu inscrição Ative o sininho Da notificação Para poder receber Os próximos vídeos E lives Quando for fazer live E compartilhe com os amigos Beleza Um grande abraço A todos E valeu E valeu